Ontem o debate teve um momento, um momento, que eu pedi pra separar e gravar, que eu quero guardar em casa. Porque eu trabalhei 20 anos na Faria Lima. Eu trabalhei 20 anos na Faria Lima. E nesses 20 anos que eu trabalhei na Faria Lima, o que eu mais vi foram pessoas medíocres. Medíocres, no sentido de que absolutamente ali na média, nada além da média, com uma pompa, com uma arrogância, com uma prepotência, com uma petulância, indescritíveis, inenarráveis, pessoas que se achavam melhor do que todo mundo, mas eram rasas, eram limitadas intelectualmente de um jeito que você ficaria assustada e que ganhavam um milhão, cinco milhões, dez milhões de reais por ano, por ano. Simplesmente porque tinham o privilégio de estar num lugar covarde que saqueia a população, sem que a população perceba. Então pessoas que, pelo dinheiro, e eu digo até hoje, desonesto e covarde que ganham, se acham mais inteligentes que as outras. E eu sempre quis desmascarar a superficialidade, a incompetência, a mediocridade dessas pessoas. Eu sempre quis desmascarar. Não é só pra com raiva, vingança, não, não. É pras pessoas se sentirem, assim, melhor. Tipo assim, irmão, não é culpa tua, não. O cara não é mais inteligente que você, não. Aquele cara que é muito milionário, às vezes até bilionário, ele é menos inteligente que você. E ontem a gente viu o Mauricinho, o herdeiro, o prepotente, tomar uma atropelada, tomar uma sacudida do metalúrgico, do trabalhador. Daquele que nasceu lá no Nordeste, em casa de Itaipa. Mas deu-lhe uma sacudida que o Mauricinho perdeu o rumo de casa de volta. O Mauricinho falou o seguinte, porque vem cá, vocês, aí, escândalos de corrupção de 120 bilhões. O Lula encostou, deu uma risadinha e falou assim, vem cá, vocês ficam falando um monte de número, número, número. Qual a fonte? Vivian, quando ele perguntou qual a fonte, na cama onde eu estava deitado do lado da Juliana, eu já abri um sorriso, falou, agora ferrou. Agora ele não vai... Ele vai achar que está indo para os jardins, vai parar no Tatuapé hoje. Esse cara hoje não sabe o caminho de casa. Depois que o Lula fez a pergunta, eu falei, esse cara não sabe chegar em casa hoje. E aí, o cara que, a princípio, passa a imagem do tecnocrata, do cara que sabe os números todos, do cara que é, enfim, erudito e etc., só porque tem um personagem que as pessoas acreditam que é assim, por causa do terno caro que ele veste, da gravata cara, por ser de uma das famílias mais ricas do Brasil. Todo mundo acredita. Quando o Lula fez a pergunta, eu falei, o rei está nu, Juliana. Acabou, acabou para o Mauricinho. E aí ele começou, falou, não, fonte, fonte. Eu digo as fontes, fontes. Olha só, devolveram 300 milhões. 300 milhões. E também teve ali, 120 milhões. E aí, aí não falou fonte nenhuma. Dos 120 bilhões que ele falou, ele não conseguiu descrever um bilhão. Provavelmente até tem mais de um bilhão dos escândalos que aconteceram durante os governos do PT. Mas o Mauricinho, dos 120 que ele acusou, ele não conseguiu descrever um dos 120. E aí, só restou para o Lula, né, abrir um sorriso, não dar uma gargalhada, abrir um sorriso e, enfim, dizer com os olhos para o Brasil inteiro o seguinte. Está aí para vocês. Desmascarado, não o Dávila, mas desmascarada a Faria Lima. Desmascarado o 0,1% mais rico do Brasil. Desmascarado os senhores da Casa Grande. Desmascarado aqueles que, desde sempre, são os donos das oligarquias que mandam nesse país. Mas Lula desmascarou o representante da Faria Lima, o representante das famílias abastadas do Brasil, o representante do povo branco que injustamente ocupa os cargos de maior poder do Brasil com uma pergunta, com duas palavras. As fontes. Para mim, o melhor momento do debate, mais do que isso, um momento histórico, histórico dos debates no Brasil.